Que cabo é este perguntei? Que nunca se faixei Deixo-me no outro carro, não há pouco Lá de um lado este meu repisou Deixo-me em cabo muitas passageiras Almoças tão bonitas e solteiras E o amor seguindo a pravaste A quem gravou a roça na viagem Almoça perguntou Que cabo é este em que eu vou É, é, é um atropado do amor Oh, meu filho, meu Deus, me avisou Oh, essa moça me apaixonei E o meu amor de felicidade E logo segui, meu bravo, para a gente E eu com essa moça me cansei E da ovelhe este mais feliz Oh, que porto pia na cari E da ovelhe este mais feliz E eu com essa moça me cansei 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 E eu com essa moça me cansei